Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós fomos para a Disneylândia dos Robôs em Serra Negra. Acompanhe comigo o passeio. 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 Olha o trem grande. Passando ali atrás. Acompanhe comigo o passeio. 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 Acompanhe comigo. Acompanhe comigo o passeio. Acompanhe comigo o passeio. Acompanhe comigo. Olha quantos robôs Esse aqui é a movida máquina da geografia, Bia? Esse é a movida máquina? Esse aqui é Eu tenho que apertar ali o botão pra ele ligar, pai Ah, então aperta Solta, Bia, solta Liga esse aí, Bia Legal, agora a gente sobe a cabeça e esquece A medida é que a gente aperta o botão E aí Tchau. Vamos lá. Eu vou apertar aqui o botão, já funciona. Gente, olha que legal a torneira. Tá flutuando, não tá ligado em nada. E a água está escorrendo. Então, nós ganhamos essa lembrancinha, o diploma. Uma nota de cem e aço. Aqui, olha, a entrada. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.